Oi galerinha, hoje eu tô com esse pilulito de boca, que deixa ele uma muito brilhante. Bora abrir? Qual o formato dele? O que será que ele vai fazer? Comenta no like e escreva já. Um, dois, três, já. Nossa, ele tem um formato, deixa eu pegar assim, ele tem um formato de uma boquinha. E gente, aqui é o granulado de arrozinha, você coloca a granta e a gente pode chupar mais. Bora lá, vê? Coloca, abre aí. Tem um bico? Abriu? Abriu? É aqui, que bota o pilulito, não é o seu dedo não, mulher. Gente, olha aqui. É o pilulito. Eu gosto muito de comer esse dedo. É com o pilulito. Vamos ver o que acontece? Gente, bora ver qual é o tratado? Um, dois, três, um, dois, três e já. Nossa, vai, coloca na boca pra ver o que acontece. Eu tô vendo explodir sua boca. Vai, coloca o pilulito na boca. Tá explodindo. É gostoso? Tá fazendo barulho de explosão. Olha o barulho. Além da explosão, será que faz mais alguma coisa? Não sei. Vida rosa. Será? Mamãe, olha. Já tá ficando todo vermelho. Quero espalhar mais. Quem deu like, inscreva no canal. Quem quer ter um desse, comenta um comentário. Ó, mostra aqui pra o pessoal ver. E aí Tchau.